Estamos começando mais um Pó de Proziar e mais uma vez vamos falar de saúde, um assunto que vai interessar muita gente. Hoje a gente fala sobre escoliose. Quem vai tirar as nossas dúvidas a respeito deste assunto é o doutor Alessandro Cardoso, que está aqui conosco, neurocirurgião do grupo Neurocol. Doutor, obrigada pela participação aqui conosco. Olá, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com você sobre saúde e apresentar um tema novo com todas as suas particularidades para os telespectadores. Exatamente. A gente falar de um assunto que muita gente já ouviu falar, mas muita gente não sabe exatamente o que é escoliose. Começo perguntando, doutor, o que é escoliose? A escoliose é o famoso desvio na coluna. Segundo a SRS, que é uma sociedade internacional de pesquisa em escoliose, ele é um desvio lateral da coluna, superior a 10 graus, medido no raio X, associado a uma rotação da coluna. Então é aquela deformidade onde normalmente as crianças, adolescentes têm uma gibosidade costal, aquele cocunda, um ombro mais elevado, alguma alteração estética de tronco com suas complicações e particularidades. O que pode causar a escoliose, doutor? Bem, aqui hoje especificamente a gente fala um pouco mais da idiopática do adolescente, que é a mais comum. Por mais que às vezes as pessoas não ouçam tanto, acomete quase 3% da população, tem componente genético como causa mais importante, quase 10% dos pacientes têm algum parente de primeiro grau com a doença. É que na maioria das vezes são casos mais leves, às vezes a gente passa a vida com um desvio pequeno sem nem perceber. Mas via de regra essa especificamente vai acometer muito meninas na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Por que? Componente genético. Essa especificamente é disparado muito mais comum em meninos. Essa faixa etária. E quando se fala dessa faixa etária, tem uma coisa que é muito comum entre os adolescentes, que é carregar a mochila muito pesada e se interfere? Não. Não. Então é um mito. É um mito. Não tem relação. Isso pode impactar, na verdade, o surgimento de dor, né? Os vícios de postura, que são muito comuns nos adolescentes. Mas como um mecanismo causador da doença, de forma alguma. Então o comportamento, o excesso de peso, uma postura, isso não interfere nessa questão da escoliose não, quando é esse fator genético? Não. Absolutamente. Tá. Agora, doutor, a escoliose que o senhor falou, né, que é mais de 10 graus, é isso? Isso. E se for menor do que isso? Porque às vezes a pessoa tem e não percebe, né? Aliás, eu te pergunto isso. Por que que eu te digo isso? Porque uma vez eu fui fazer um... Aqueles exames, avaliações físicas de academia, né? Sim. E aí tirei a fotinha lá naquele gráficozinho e tal, gente. A hora que eu olhei, ela falou, você tem uma leve escoliose. Eu falei, oi, eu, né? E a gente tende a achar que não, né? Eu falei, imagina, nunca vi nada, nunca percebi. Ela falou, tem uma leve, não vai mudar em nada a sua vida. Às vezes com exercício a gente pode dar uma melhoradinha. Acontece isso? Acontece, na verdade, a maior parte são vícios de postura, né? Não tem uma classificação em leve, moderada, grave. É mais um termo genérico. O conceito é que no raio-x tem que ter mais de 10 graus. Porque às vezes até 10 graus é um desvio pequeno, foi uma postura na hora de fazer um raio-x, tua coluna é reta, mas na verdade o ombro que tá numa posição ruim não chega a ser a doença mesmo, não. E aí quando é a doença? A pessoa sente dor, por exemplo? Isso interfere na qualidade de vida da pessoa? Então, o diagnóstico, Manuela, às vezes é um pouquinho difícil porque normalmente esses adolescentes não têm dor. A não ser que a deformidade já esteja muito grave. A maioria deles, o diagnóstico é feito quando os pais, professores percebem alguma alteração de estética e encaminham pra avaliação médica. Tanto que em países de primeiro mundo, eles recomendam no ensino primário alguns testes de screening pra meio que tentar filtrar quem pode ter doença. Ah, é? Por exemplo, a gente fez até uma publicação em junho, né? Que é o meio de conscientização da escoliose, o teste de Adams. Que é um teste simples que a gente pode fazer em casa com os nossos filhos. Onde você coloca o adolescente de costas pro examinador, ele vai flexionar o tronco pra frente e daí você consegue perceber se a coluna fica exatamente reta ou se surge alguma diferença de elevação do tronco. Quando você fala que a gente pode fazer com os filhos, qualquer pessoa que tem uma filha adolescente em casa poderia fazer isso? Essa pessoa, mesmo que não entenda muito do assunto, vai perceber se tem alguma coisa anormal? Percebe. Não só adolescente, até crianças menores, né? É mais raro, mas tem também. Pode testar. Quando você flexiona, a tendência é a coluna ficar retinha. E você consegue ver bem a coluna, né? Aí qualquer assimetria, a diferença de um lado pro outro, busca ajuda do profissional, do pediatra, não necessariamente um especialista. Tá, isso que eu queria te perguntar. Como que é feito esse tratamento em quem tem escoliose? Então, na suspeita, avaliação médica com exame clínico, exame neurológico e confirmação com raio-x de coluna, basicamente a gente consegue. Daí, com raio-x a gente define os critérios, né? A gravidade da doença, qual que é o tamanho da curva, idade da criança, né? Potencial de crescimento, se ela tá ali no início ou durante o estirão de crescimento. Se vai crescer muito, se tem chance dessa curva piorar. Baseado nisso, pra ser mais direto assim, a gente tem basicamente três grupos. Quando eu tenho esse desvio até 20 graus, orientações. Atividade física, exercício postural, RPG, acompanhamento fisioterápico, educador físico. De uma forma geral, exercícios posturais, alongamento e fortalecimento. Entre 20 e 40 graus nos exames, a gente já faz essas recomendações, mas dependendo da idade, se essa criança estiver no estirão do crescimento, que é aquele período ali na adolescência onde eles crescem de uma forma muito acelerada, em dois, três anos, tem que ser avaliada a possibilidade de usar o colete. São casos muito mais específicos. Na nossa adolescência, talvez você lembre lá de ter uma colega que usava colete, aqueles coletes até o pescoço. Lembro, é isso que eu ia te perguntar. São aqueles coletes mesmo? São aqueles. A gente tem aqueles que são mais tradicionais, só que hoje em dia tem coletes pré-moldados. Você consegue, com programação em 3D, fazer um colete específico para aquele adolescente. Para cada caso. É. Só que, como eu te falei, são casos individualizados. Até porque, do ponto de vista de doença psíquica, né? É uma agressão. Um adolescente que já tem uma série de problemas, tem que usar um colete, onde você usa 23 horas por dia, só tira para tomar banho. Tem que usar o tempo inteiro, né? Até para dormir? Até para dormir. Só tira para higiene pessoal. Banho, praticamente. Tá? Durante esse período de 2, 3 anos, durante o estilão. E boa parte dos pacientes hoje, assim, muito com perspectiva de desacelerar a progressão da doença. Já pensando lá na frente em cirurgia. Também, aí tem o outro lado, né? Não é só porque o colete não é tão eficiente. Ele é. Mas porque hoje as cirurgias são muito mais eficientes do que há 15, 20 anos atrás. E, na verdade, entra muito essa questão de que é uma fase muito delicada do adolescente usar o colete. Tem vergonha, né? Sim. Enfim, deve ser incômodo e, às vezes, já parte para a cirurgia. E aí o senhor entrou nessa questão de que as cirurgias são mais modernas, né? A medicina desenvolveu muito. No último papo que eu estava batendo com o Dr. Cristiano, ele falou da questão de que, às vezes, uma cirurgia de coluna pode ter um furinho pequeno. No caso da escoliose, como que é essa cirurgia? Então, a cirurgia, aí passando dessa graduação que a gente falou, geralmente são as crianças com mais de 40 graus de desvio. É muito, né? É muito, mas tem 70, 80, mais de 100. A gente tem deformidades as mais graves. Mas, teoricamente, esse com mais de 40 tem indicação cirúrgica para corrigir a deformidade. A estética fica ruim. A chance de corrigir é bem, é ali em torno dos 13, 14 anos. Se passar dessa fase, a gente não consegue fazer mais as correções. É mesmo. Então, é um alerta para os pais, né, doutor? Porque, às vezes, o pai acha que tem uma postura... O filho está meio errado, meio torto. Então, tem que levar o médico, né? Tem, porque, nessa fase, a coluna, digamos assim, ela é mais flexível. Então, eu consigo fazer uma cirurgia menor com a correção ótima. No adulto, né, 18, 20, assim, mas o adulto jovem mesmo, a coluna é muito mais dura. Então, meio que, digamos assim, eu teria que quebrar a coluna para tentar reconstruir de uma forma aceitável, tá? Entendi. E aí, você me perguntou da cirurgia. Não tem, em escoliose, não tem cirurgia pequena. As cirurgias são grandes, porque são deformidades grandes, são cortes de 20, 30, 40 centímetros e você praticamente expõe quase toda a coluna. E nessa linha da coluna. É, no meio da coluna expõe praticamente toda a coluna. Mas, assim, as cirurgias são muito mais seguras, tá? Para você ter uma ideia, a gente usa ferramentas, planejamento muito melhor do que uma cirurgia de RNA de disco. Mesmo por vídeo, que é uma das cirurgias novas que a gente tem aí hoje. Então, assim, o cirurgião geralmente entra com um ou dois assistentes. A anestesia é diferenciada. O preparo do paciente da família é muito maior. O pós-operatório tem um maior capricho. E a gente tem muitas ferramentas para transformar isso em uma coisa muito segura. É, essa questão da segurança, ela é fundamental, né? Porque, claro, a gente pensa muito no corte, na cicatriz. Mas, imagina, para uma pessoa que, às vezes, tem aquela postura toda torta. De repente, o corte vai ser algo extremamente, né, irrisório, digamos assim. Mas o principal é o resultado, né, doutor? E nessa faixa etária de entre 13 e 14, é isso que é o limite? Esse é o resultado melhor. Se realmente precisa da cirurgia, essa é a faixa etária para dar um melhor resultado. É a faixa etária ideal, né? A gente geralmente opera esses adolescentes ao final da maturidade óssea. Então, se o diagnóstico é com 10, 11 anos, a gente vai acompanhando naquela fase final de crescimento, que o esqueleto está próximo do adulto, é hora de intervir. Entendi. E algum cuidado especial na cirurgia, por exemplo, em relação ao movimento? Como é que é essa recuperação também, assim, né? Que a gente fica imaginando quanto tempo demora. É estranho a gente pensar numa cirurgia na coluna. É muito delicado, né? Vamos lá, por partes. A primeira, o cuidado, né? Todo mundo que vai operar de coluna tem medo, porque vai mexer nos nervos. E como é que vão ficar meus movimentos? A cirurgia de escoliose, antigamente, a gente fazia correção. Então, imagina que a tua coluna tem um desvio e os nervos estão naquela posição. Quando a gente corrige esse desvio, você meio que muda o nervo, estica a medula. Então, podem ocorrer alterações que vão fazer com que você perca os movimentos. Antigamente, a gente, durante a cirurgia, feita a correção, o anestesista acordava o paciente, mesmo com o tubo na boca e a coluna toda aberta, pedia para ele movimentar as pernas para a gente ter certeza que estava tudo bem e finalizar a cirurgia. Hoje em dia, tem uma ferramenta que chama monitorização neurofisiológica. Então, a neurofisiologista, o neurologista treinado, durante a anestesia, ela coloca um monte de eletrodos em todo o paciente para ter uma monitorização em tempo real do funcionamento dos nervos. Olha que fantástico isso. Então, qualquer manobra que nós fizermos que possa prejudicar a movimentação depois, a gente consegue reverter ali naquele momento. Então, transformou a cirurgia em uma coisa muito mais segura. Muito mais segura. Que fantástico. E assim, não tem que acordar o paciente, que eu imagino, né? Claro que o paciente não deve estar muito consciente, mas deve ser algo meio arriscado, né? Porque acorda agitado. Ele tem que obedecer ordens do médico. É, comandos, né? De movimento. Entendeu? Então, era bem complicado. Hoje ficou muito mais seguro. E você me perguntou até do pós-operatório, recuperação. Não chega a ser tão diferente de uma cirurgia comum de comum. Não é igual a do vídeo, que vai embora no mesmo dia. Mas, por outro lado, são adolescentes. Eles têm um potencial de recuperação. O paciente jovem, ele suporta muito bem. Mas, de uma forma geral, cirurgia hoje. Cinco a oito horas de cirurgia. Um dia na UTI, dois, três dias no quarto, já andando. Cinco dias pra casa. Em média, em torno de vinte a trinta dias, ele tá andando bem. Sem grande desconforto. Fazendo coisas leves. Andando, então, depois da cirurgia, uns três dias já começa a andar. Às vezes no dia seguinte, né? É mesmo. Depende de como ele está com a dor. Mas não tem nenhuma restrição. A restrição é dor. É fantástico. E, assim, tem o mito, né? De opero da coluna, nunca mais minha vida vai ser a mesma. A gente tá falando aqui, até pra esclarecimento da população, de uma doença que tem tratamento. Que não é o fim do mundo. Que, infelizmente, acontece com crianças e adolescentes. Mas quando a gente vê na prática, mesmo com cirurgias grandes, apesar das famílias fazerem de tudo pra fugir da cirurgia, essas pacientes, em seis meses, estão fazendo pilates, academia, voltam às atividades normais. Volta à vida normal e, aliás, volta a uma vida melhor, né? Porque não tem aquele problema que tinha da postura errada, né? Tem paciente que anda de patins, faz atividade física normal. Porque, assim, apesar de ter uma doença mais grave, elas têm um capricho muito maior com a saúde física, entendeu? Então, assim, a gente tira um problema psicológico e físico e dá ela a oportunidade de aprender desde cedo a fazer atividade física, manter um peso bom, cuidar bem da coluna. Então, quando a gente pega pacientes que a gente operou há 10, 15 anos atrás, eles estão ótimos, têm qualidade de vida, não existe esse mito, assim. É gratificante isso, né, doutor? E ver isso, essa questão que o senhor falou da segurança na cirurgia, hoje em dia, é a modernidade que vai ajudando a medicina em todos os sentidos, né? A medicina e a cirurgia, a neurocirurgia, a cirurgia de coluna, nós estamos aqui pra ajudar, né? Acho que a tecnologia favorece muito hoje, tem treinamento, a gente viaja o mundo atrás de tecnologias novas. Então, acho que os pacientes, a família, especialmente a escolhosa, a gente, até por serem adolescentes, nós temos filhos, a gente encara isso com até mais capricho, né? Então, nós temos que aproveitar essas ferramentas pra esclarecer bem a população e dar qualidade de vida a esses pacientes. Sem dúvida. E eu percebo mesmo, né, o quanto vocês estudam e buscam cada vez o que há de melhor para os pacientes. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Aqui conosco pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Doutor Alessandro Cardoso, neurocirurgião. Este foi mais um Pode Proziar. Tchau.